Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Hoje só vou dar um rolézinho mesmo de bobeira, só pra fazer um percursozinho Trouxe a menina aqui em São João, coisa rápida, como sempre, a rotina do mototaxi E já que você já está por aí, chegando ao caminho de paraquedas, se inscreva no meu canal Dê o seu like, ative o sininho de notificação e me siga nas redes sociais Que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, Black RJ 046 para Facebook E Black RJ 046 também para Instagram Estamos em São João, vou pegar a volta pela Vila Rosalia Aqui, essa parte aqui, de São João, tem muito mototaxi, cara Onde você passa, tem um ponto Tem aquele ponto que a gente passou e ele viu, tem outro ali perto do supermercado ali Tem um aqui, ó, perto da rodoviarazinha Lá na Vila já tem outro Ali no centro de São João tem o do Ricardo Eletro Tem o da Ciclovia também, que tem umas cinquenta e poucas motos também Então é muito mototaxi Aqui A concorrência é muito grande E Acaba que você Tem que rodar muito Para fazer um Um dinheiro, entendeu? Eu estou meio de esfriado Porque eu rodo um pouco a noite também Pegando muita friagem Então foi mal aí Um pouco rouco Então aqui Como falo Eu posso voltar para o Sonjo Posso voltar para o De São João Pela Flores Posso voltar pela Vila Rosalique aqui Posso voltar Indo direto pelo shopping E posso voltar também Pela Getú de Moura Que é por ali por dentro Que vai sair lá no buraco de prefeito São quatro Maneiras Também posso voltar aqui Dar a volta aqui por cima Dependendo da maneira que você quiser voltar Hoje eu estou voltando aqui Fazer um percurso diferente Trocar uma ideia com vocês No motovlog de raiz E eu estou fazendo Estou fazendo bastante vídeo com a Fazer 150 Mas Em breve Vou fazer um vídeo aí com a MT-03 Rolé Bem provável que seja no domingo Entendeu? Agora eu vou Em casa Aí outro ponto Moto táxi Esse aí também Nessa parte aqui Só tem esse É rapidinho A volta é rápido Tipo Sete minutos No máximo Vindo devagar Dez minutos Só que aqui tem menos buraco Então confira Dá pra ver se tá gravando Porque ontem eu fui Gravar De ver a menina em São João Que é a mesma que eu levei agora E Quando eu fui ligar Na GoPro Eu tinha deixado ela ligada Ela descarregou Então ela Ela apaga E aí eu pensei que estava Com bateria Cadê a bateria que eu fui ligar? Ligou nada Aí eu perdi Agora eu até tô trazendo Uma mais A bateria Tem o 3 Pra que é que tem a bateria Se eu não trago, né? Eu trouxe Gente, eu vou por ali Que eu vou por aqui Por aqui mesmo Vou subir a contramãozinho ali Deixa eu ver se tem um guardinha ali Se eu tiver Eu subo Aí não É teu pé mesmo Aí eu pego o pé assim Da Dutra e já cai ele na rua É rápido Tempo assim que é bom É um tempo que faz um sol Mas não tá calor Tô com calor porque Tô de casaco Comecei cedo, né? Aí cedo tá um pouquinho mais frio Então, vocês que tem alguma Dica De vídeo pra me fazer Bota aí nos comentários De repente eu posso pegar Alguma ideia de vocês aí Porque eu tô com pouca ideia Entendeu? E Então vocês já sabem, né? Se inscreva no meu canal Dê o seu like Ative o sininho de notificação Pra que você receba Novas notificações Me siga na rede social Nas redes sociais Que tá aparecendo aí embaixo BlackRJ046 para Facebook E BlackRJ046 também para Instagram Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.